Ok, voltamos aqui na STVI Web TV, deixa eu só ler mensagens aqui, o Seixas Ferro tá falando. Rubem Cruz tem a minha admiração e respeito de todos nós da legenda do PSD. Ele e sua esposa Sueli trabalharam sem medir esforços em prol dos candidatos do partido. Parabéns a Sueli Silva, bom dia Batatas, Henrique, bom dia Cruz, avançam, um abraço, vamos que vamos. A Neuci Bernardes, também tá assistindo o programa, Andressa, o Bens Cruz, parabéns, tenho muita admiração pelos seus feitos e procura sempre a segurança e o bem-estar de todos. Gratidão, Fabiola da Cruz Pinheiro Moreira, o irmão Ronaldo Mancha, bom dia Batatas, Henrique. A Neuci Bernardes, quando será o primeiro ou o segundo turno das eleições? Aqui só tem primeiro turno, a eleição acontece dia 15 de novembro. A Sueli Silva, parabéns, Cruz, estou aqui junto com você. O Marques Passueli também vai votar nos 50 candidatos, porque o que ela já falou que vai votar aqui, ó, tô com você, tô no seu quê. Gostaria de eu ter uns 25 votos, cara, uns 30 votos. É, porque tem um monte de amigo, né? É o Claudinei Coppe, eu apoio o Rubens Cruz. É a Ana Cristina, a Maria Luiz Oliveira, bom dia a todos, né? É o Antônio Marcolino, bom dia a todos os amigos. Valdomiro Moreira, Valdomiro Moreira, é o Valdô? É o Valdô? Deixa eu me ver aqui, é o Pastor Valdomiro, grande Pastor Valdomiro, né? É, trabalhou comigo na Educação e Cultura, foi técnico de som, hoje ele é pastor, né? Ele tá falando, bom dia, Beto Batata, abraços, Pastor Valdomiro, parabéns pelo trabalho. Um abraço, querido, obrigado, viu? Adoro esse menino aí, ele é sensacional. Então, recebendo aqui, meu amigo Delay, o Delay da WR, o Delay do MDB, o Delay candidato a vereador aqui na cidade de Sertãozinho, sempre disposto a colaborar com a comunidade sertanezina, sempre disposto a colaborar com o seu partido, colocando o seu nome sempre à disposição. Bom dia, Delay, tá tudo bem? Como vai? Prazer em rever o amigo e aqui, hoje, ao vivo, aqui no nosso programa. Bom dia, Batata, bom dia, Zé Henrique, bom dia, Tonho. Traz pertinho aqui, assim, do senhor, é mais fácil? Aí, aí. Amor, grande assessor de noite, né, que tá me acompanhando nessa caminhada. É uma grande satisfação. O homem me envelheceu, rapaz. É, tá vendo? Ficou? Ficou a nós, cabelo. Eu não tinha conhecido ele quando chegou aqui. É? Rapou a cabeça, tá careca, tá uma beleza de noite, grande. Grande professor, professor de fanfarra, maestro. Beleza. Pô, agora que eu tô vendo, rapaz, mas vai pro lado, Delay. Então, é uma satisfação, né, e eu queria te agradecer o convite de vocês pra estar participando aqui, que era uma vontade minha vir aqui pessoalmente, que falar com vocês. Agradeço. De ter vindo aqui, é? Não, adorei, velho. Hoje no Itál contamos o tempo pra poder estar aqui com vocês aqui, juntamente com a população do sertãozinho e população de curvas posses. Delay, nós sabemos, já que você colocou teu nome à disposição algumas vezes, já duas vezes, né? É, segunda vez. Essa é a terceira? Ou é a segunda? Não, a segunda. Essa é a segunda vez. Segunda vez. É, então, a primeira pergunta vai pro senhor, né? Que motivo o senhor está realmente na política e tentando aí uma vaga no legislativo sertanezino? O grande motivo de eu estar, de ter entrado na política, se chama Vilmar da Gascon. E eu até queria aproveitar o momento, até fico até meio emocionado, né, porque ele está passando por um momento muito difícil. E eu acompanhei... Nosso irmão, né? Nosso irmão, cara. É um irmão, ele está no PSDB, mas isso não quer dizer nada. A gente, a amizade continua, prevalece, né? E a gente somos parceiros até hoje. E uma das pessoas que me incentivou pra isso, na campanha dele, ajudei ele, né? Aí depois a gente entrou na lição passada, que ele foi o nosso candidato a vice-prefeito. Ele anunciou já que não é candidato, né? Não é candidato, né? Uma pessoa maravilhosa. Não é candidato de saúde aí, então ele preferiu cuidar da saúde. Um grande empresário que tem minha admiração. Foi isso. Como o senhor, né? Que é um empresário de sucesso aqui na cidade de Sertãozinho também. Então, o Vilmar motivou o senhor, né? Nossa, com certeza. Ele é um cara incentivador. Ele que me... A gente tem uma parceria de muito tempo, né, Valor? Além de trabalho, né, W.R. Gascon, em torneios de futebol, incentivando tantos jovens, né? Os adultos, né? Os briguentos, né? A prática de esporte, né? Que esse é o caminho, né? O senhor tem como meta atacar que área aqui na cidade de Sertãozinho e mostrar o trabalho pra população sertanezina, pra quem sabe o senhor possa chegar lá e estar lá no legislativo. Batata, falar de esporte, pra mim eu sou suspeito, né? Eu gosto muito, mas uma das prioridades é o emprego. Eu trabalho com isso já faz 18 anos, né? E sempre trabalhei nessa área, trabalhei, iniciei minha carreira no escritório de contabilidade, na área de departamento pessoal. E trabalhei dois anos, fui pra empresa Caldema, né? Uma das grandes empresas de Sertãozinho. Trabalhei lá durante 12 anos, né? 12 a 13 anos, né? Fui gerente de recursos humanos lá, né? Encarregado de recursos humanos. Uma empresa que me deu total apoio pela minha formação, né? Além da minha família e meu pai, que foi um batalhador. Lembrando, né? Lembrando que a gente veio, não sou de Sertãozinho, nasci no Sertãozinho. Nasci de Santa Rosa do Viterbo. Morei na usina Malha. E aos 5 anos, o meu pai estava trabalhando, saiu da usina Malha e estava trabalhando no Sertãozinho. E com a convivência do pessoal da usina, foi colocado 3 cidades pra gente estar vindo morar. Que era Barrinha, Guariba e Sertãozinho. E meu pai foi bastante feliz em escolher Sertãozinho, né? Onde a gente foi criado, né? E estamos nas nossas raízes aqui, cara. Meus filhos aqui, meus irmãos, muitos amigos, né? Foi bastante gratificante. A gente sabe do Deney que ele é uma pessoa ligada a esporte, mas quer atuar na área de geração de empregos. Até porque a empresa do senhor faz esse tipo de serviço há 18 anos. Sua empresa. Nós tivemos uma reação no número de abertura de vagas de empresas na região de Ribeirão Preto. Porque Franca já não deu esse foco. E Sertãozinho e Ribeirão Preto, esse mês de agosto, ele contratou mais do que agosto do ano passado. A tendência é essa pro final do ano, principalmente Ribeirão Preto, por causa dos serviços. Mas aqui, a nossa indústria, a tendência é contratar e como que a gente poderia fomentar outras atividades para, principalmente, inserir o jovem nessa coisa toda aí. Nossa, Zé, até agradeço pela pergunta. Agora, durante os meses, né, de pra frente, nós estamos em outubro, a gente sabe que tem essa zonalidade das indústrias, né? Que são as reformas das usinas. A grande preocupação, Zé e Batata, é respeito disso, porque agora se contrata. A hora que começa a safra, em fevereiro, acaba e todo mundo está dispensado. Então fica meio maquiado falar que está sendo contratado, que está abrindo novas vagas. É bem difícil, porque essas vagas que estão surgindo agora, é tudo para entre safra. Chegou fevereiro, março, começou a moer, acaba tudo, todo mundo desempregado, volta a estacar zero. Então, o que a gente teria que fazer? É um incentivo, né, quando fala de diversificação. Tem que ter sim, Zé. Pra por quê? Porque, para ter novas oportunidades de trabalho, após o início da safra. E o principal, que a gente fala, tem que trazer novas empresas, novas indústrias. O principal é a gente manter as que estão aí. A gente sabe que tem muitas que já fecharam. Outra lei, mas assim, dentro disso aí, para não fugir do contexto do Zé aqui da pergunta, após a safra, as empresas não contratam também para reforma? É mais difícil, porque as caldeiras estão em atividade, então as propostas de empregos abaixam, caem bastante. Aí a gente parte para a área de construção civil, né, para a gente estar mantendo e dando oportunidades de trabalho para essas pessoas, né. E eu estava conversando com um amigo da, vou até falar, que é da HPB, né, que a HPB fechou duas caldeiras novas. Isso é bom. Isso é bom. Por quê? A caldeira nova vai para o ano inteiro. Além da montagem de campo, tem a montagem dentro da fábrica. Isso é muito importante. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que, como a mudança de a gente entender que as coisas estão melhorando. Mas, às vezes, a gente acha que está melhorando porque, por causa dos empregos, estão surgindo agora. E não é. Então, o que a gente tem que batalhar é para novas oportunidades de emprego. Essa é uma meta do senhor, então? Com certeza. Outra coisa. Eu vejo dificuldade dos jovens que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Experiência, não tem experiência. Apesar do primeiro emprego? Apesar do primeiro emprego. Principalmente nas indústrias. Em março, nós estivemos lá em Cruz das Postas, junto com o seu prefeito, o seu Valdemar. E, na oportunidade, o Paulo Galo não pôde ir, que é o secretário de Indústria e Comércio. E foi o representante Eduardo. A gente estava já com a intenção de estar fazendo uma parceria. Já tínhamos conversado já com a FATEC, para poder estar dando, ministrando os cursos, não gratuito, mas, pelo menos, para pagar um professor, que eu também sou professor, e eu também administro os cursos de administração, de início, né? Na sociedade de escritório. Para dar oportunidade para essas pessoas mais carentes. Não só em Cruz das Postas, mas em Sertãozinho. A reunião foi em Cruz das Postas, porque a gente queria partir de lá. Só que não foi para frente por causa da pandemia. Mas a proposta da gente é estar fazendo uma parceria com a FATEC, com o próprio SENAI, porque eu vejo a grande dificuldade, Batata e Zé, o SENAI não é um curso gastro-hítono. A pessoa não consegue fazer um curso de seis meses, pagando uns 75, 100 reais lá, você não tem onde tirar. Aí, eu sei o que não é, mas, primeiro, eu preciso da oportunidade de emprego para poder fazer o curso. E nem sempre as empresas pensam assim, né? Já quer pegar a pessoa já formada. Isso é uma dificuldade que a gente tem grande aqui em Sertãozinho. Ontem nós tivemos aqui um empresário também, que o senhor conhece, que é o Luiz Carlos, e ele disse o seguinte, aliás, me corrigiram ontem, viu? Não é Raizen, né? Que a gente fala Raizen, né? É Raizen. É Raizen, né? É Raizen. Então eu falei, poxa vida, eu estava falando errado até ontem, né? Aí ontem meu cunhado... É igual eu falo, Heine Kain, é gumitirussá. É Raizen, né? Que, inclusive, está chegando para Sertãozinho, segundo as informações aqui, para encampar junto ali com a Biosseve e a Shell, né? E a Shell, a Shell também, que é, inclusive, uma parceira da Raizen. E aí, nós teríamos novos empregos aqui em Sertãozinho, solidez, inclusive manter a planta aqui na cidade, o que é muito importante, né, Delay? Com certeza, Beto. Então a gente vê que, né, a Biosseve lá em Jardesce já fechou, e eu presto serviço para a Biosseve também. No Alto Grosso também teve duas zinques que já fecharam. Então a gente vê que se não tiver alguém para estar ali injetando alguma coisa, que tem cacife, e a Raizen, né, é uma empresa muito grande e sólida, né? Com certeza, se fizer essa fusão aí, vai ser... Aí ficaria, segundo as informações que me passaram, ficaria com 35 empresas do grupo. Maior produtora de etanol. Maior produtora do mundo. Vai ser muito importante para o Sertãozinho, né? Porque a gente vê muita coisa, né, falando da Biosseve, que a Santa Elisa vai ser vendida, que vai ser especulação. Vai estar numa parceria junto também. É, junto. O Delay... E a troca de ações, né? Eles vão pegar as ações podres da Biosseve e dar a Raizen em troca dessa negociação. Que fica essa parceria muito forte, né? O Delay, e para isso, nós temos que ter a qualificação profissional, né? De vários profissionais mais ainda. E Sertãozinho hoje já oferece muito isso, né? Ou eu estou errado? Não. Com o FATEC, com o Senai, com o IFESP, né? Univesp. Várias empresas, né? Poderia citar empresas particulares aqui, mas eu vou esquecer de algumas também, que o senhor conhece muito bem, né? É um setor que o senhor domina bem também, né? Com certeza, Beto. A gente vê que... O pessoal fala muito, né? Que um empresário vem aqui querendo montar uma fábrica de açúcar, uma destilaria, ou uma própria usina, ele já sai com a chave no bolso. Porque sai completa, né? Porque a gente tem que... Empresas de todos os segmentos para montagem de uma caldeira, né? Então a gente vê que é muito importante para o Sertãozinho. Agora, esses cursos que você me falou, é por isso que as empresas necessitam... Não é que necessitam, é... As pessoas têm que se qualificar. Porque está difícil para arrumar emprego, então... O que eles procuram? As pessoas mais qualificadas. É por isso que a gente está batendo, né? Nessa tecla aí, para incentivar os jovens aí, para dar oportunidade, para estar fazendo um curso, para poder ser... Para ser mais fácil no mercado de trabalho. Eu faço também, Beto, seleções, não só para Sertãozinho. Eu estou fazendo seleção para Piracicaba, faço para Ribeirão Preto, para vários segmentos. A gente vê que está melhorando, mas a gente precisa melhorar e dar mais oportunidades para a população do Sertãozinho, inclusive as posses. O Dereiro aí. Então, esse será um plano do senhor, assim, é... Você nem com a não. O senhor vai realmente bater em cima disso. Da empregabilidade, de oportunidades, para as pessoas que estão tentando chegar no mercado de trabalho. E para aquelas que já passaram já no mercado de trabalho, mas precisam trabalhar ainda, e hoje não tem como. Essas pessoas estão sendo recontratadas também? Existe a recontratação de pessoas experientes hoje? O senhor tem essa procura também lá no escritório do senhor? Tem sim, Beto. Inclusive, né, uma empresa de Sertãozinho... Tem projetos para isso também. A empresa de Sertãozinho, né, que dispensaram aí no ano passado, né, entre outubro e novembro, falaram para as pessoas, né, ó, é o momento que a gente está vivendo, numa próxima abertura de vagas, a gente vai estar chamando vocês. Nem pessoas não acreditam, né, essa aí é conversa. Tanto é que em setembro, nós contratamos, acho que, 15, 20 pessoas que foram dispensadas e a empresa voltou a recolocar essas pessoas. Então, é muito importante a pessoa se garantir, né, Beto? Às vezes a pessoa entra no trabalho, consegue a vaga também e não faz nada por merecer para estar ficando lá, né? Aí fica difícil. Mas a gente vê que está melhorando, que essas pessoas mais experientes são mais fáceis de ser colocadas no mercado de trabalho. Às vezes a gente tem até dificuldade, Beto, de estar colocando essas pessoas, de conseguir o profissional no Sertãozinho. A gente acha que tem muita gente desempregada, mas você abre uma vaga e não consegue colocar ninguém. Tem que ficar procurando em outras cidades. É complicado. Eu estava vendo o Delay falar e recebi inclusive uma mensagem aqui no meu PV do WhatsApp, parabenizando a gente pelo programa, pela forma que a gente está colocando as candidaturas do vereador e essa pessoa atentamente observou uma coisa. Nós começamos na quarta-feira, me parece, quarta, com o Fred, com o Primo, ontem, com o Samu. Ah, foi essa semana. Essa semana. E Sertãozinho só não tem uma Câmara na altura das suas expectativas, porque não quer, porque a pessoa não quer informação. Porque veja bem a qualidade dos candidatos que nós apresentamos até agora. E eu até abri a lista aqui para ver na semana que vem e na próxima agenda aqui. Então, eu acho que nós estamos na hora de valorizar as pessoas que querem, que não são pessoas de falácias, de inversionismo. Todos, me atentou agora o Delay, ele só está falando coisa que é factível ser feita. Não tem mirabolância, não tem oravamos. E é isso, é para isso que esse programa está sendo feito. Para que você, eleitor e eleitora, revejam seus conceitos. Então, eu queria parabenizar aí o Delay, através dele aí, a qualidade dos candidatos nesse 2020, tem as porcais? Tem, claro que tem. Claro que tem. Mas eu acho que a grande maioria dos candidatos tem virtudes, conhecimentos, técnicas, que podem e irão ajudar muito Sertãozinho 2021, com o candidato a prefeito que ganhar, na geração de emprego, na geração de renda, na cultura, no esporte, enfim. Agora, a questão é você escolher de acordo com a sua consciência, e não a troco de sei lá o que. Eu tenho observado aqui também, eu estava aqui vendo o Delay falar, e o Delay fala com entusiasmo desse trabalho assim, mas conhece, de empregabilidade, de buscar um emprego, e fala um negócio muito sério. Tem hora que a empresa dele procura o profissional e não está encontrando aqui em Sertãozinho. E um monte de gente é desempregado, né? E não tem aquela qualificação profissional. E pese tudo isso que você falou, todas essas unidades educacionais que você falou. Sim, sim, sim. E é isso que você quer lutar, Delay. Com certeza, Beto. Eu acho que... Uma coisa interessante, Beto. A pessoa com trabalho melhora a saúde. Sim. Melhora a dignidade. A autoestima. A autoestima. O trabalho é tudo na vida da gente. Dignifica. Dignifica. Eu falava muito, né? Eu quero devolver dignidade para as pessoas, Beto. De poder estar chegando em casa. E outra coisa, Beto, que eu estava matutando aqui. Aqui em Sertãozinho, eu quando trabalhava na Caldema, eu participava do grupo de recursos humanos de Ribeirão Preto. Era um grupo da região. E a maioria das empresas de Sertãozinho, das indústrias, tem plano de saúde. As empresas contratando, o que vai acontecer? Essas pessoas que vão ser contratadas vão diminuir as filas em postinhos, as filas em UPAs, porque elas vão ter o plano de saúde. É uma coisa importante estar voltando, né? Buscando os empregos primeiro, né? Porque a gente já fez muitas empresas fechadas em Sertãozinho. A gente sabe disso, né? Além de você não sobrecarregar o sistema de saúde pública, tem outro detalhe também. Quantas pessoas, com o coração sangrando, não tiraram seus filhos de escola particulares para colocar na rede municipal, em que pese a qualidade de ensino, na minha opinião, que temos em Sertãozinho. Olha que dor que deve ser para um pai, para uma mãe, Beto Batalha, e ter que tirar o filho da escola particular. A gente sabe que hoje a escola particular não é mais... O senhor também trabalha numa outra seara, né? Eu sei que o senhor tem aí esse trabalho bacana que o senhor pretende fazer. Se o senhor chegar lá, o senhor vai falar o número do senhor. Aí o senhor está no MDB, né? MDB. O MDB está com o doutor Wilson, né? O doutor Wilson e o Ricardo Almoço. O Ricardo Almoço, né? Que a coligação é Avança Sertãozinho, né? O MDB fechou todo o seu grupo ou faltou candidato? Não, não está com o quadro completo de candidatos. O quadro completo de candidatos. O quadro completo de candidatos. A possibilidade de fazer aí dois, três vereadores, então ela existe mesmo e... Com certeza. E o diferencial nosso, Beto, que é um grupo unido, um grupo batalhador... Presidente Valdir Zaboné. Valdir Zaboné. Queria mandar um abraço ao presidente aí, que a gente está sempre conversando e alguns assuntos, né? E ali dentro não tem trairagem. Está todo mundo procurando o seu espaço, trabalhando, né? E a gente sabe que a gente tem condições. Se trabalha unidos, né? Porque depende de cada um... A gente depende de todos os candidatos, né? Então, a gente sabe que tem uns que podem ter um poder que existiu melhor, que pode estar fazendo nas coisas melhores, né? A gente ainda aguarda uma verba, né? Que talvez, acho que vai chegar, né? Que até agora não veio nada. Então, para as pessoas que não tem aquele poder que existiu maior, para trabalhar fica mais difícil, mas a gente tem que ajudar essas pessoas também. A gente está fazendo isso no MDB, ajudando as pessoas que estão em menos condições financeiras. Por quê? Para a campanha. Porque a gente vai depender dessas pessoas também, né? Já não adianta nada. É, o MDB é a cartela cheia, 26 candidatos. Seis candidatos. Inclusive, eu quero aqui parabenizar o cara mais bacana de Sertãozinho, que faz parte do MDB e que faz aniversário hoje, Paulinho Ardengue. É um sujeito, um cara que é bacana demais da conta. Então, parabéns ao meu amigo Paulinho Ardengue. Febroso que dói, rapaz. Nossa, meu Deus. Ele liga para mim 60 vezes por dia. Certo. Outro... Parceiro. É, vixe, parceiro não. Ô, Beto, outro assunto que eu queria colocar aqui, né? A vontade. Vocês estão vendo de noite aqui, né? Por acaso. É, logo que acabou a eleição em 2016, não conseguia, fiquei também frustrado, né? Tive 314 votos. É, mas depois você põe... Aí depois eu fui refletindo... Põe um atrás do outro, é voto pra caramba. É voto pra caramba, né? Então... Quantos votos? 314. Aí... Só que eu fiz uma campanha... Meia boca. Meia boca. A primeira experiência, que meu irmão Moacir, né? Que tá trabalhando comigo e até me fala, ó. A primeira é a experiência. A segunda, você já vai... Mas, né? Macaco véio, né? O Moacir conhece, né? É. E eu gosto também... Moacir, parecido. É, que você vai lembrar aqui do Genac, né? Gê todo, do Xangrená. Genac, o grupo de jovens, né? Que a gente participava... Santa Luzia. Isso, a gente tem até hoje. Faz tempo. Faz tempo. A gente tem um grupo lá. E tem hoje, né? A gente troca ideias, né? A gente conversa. E uma das coisas que a gente gostava de fazer, Beto, era... Tinha antigamente. Festival de Teatro Cristão. Tinha os campeonatos entre os grupos de jovens. Grupos de jovens. Tinha um festival de música. Que eu participei. Então, festival de música cristã, né? Chupa essa manga, eu participei. É, festival de música cristã. Aí eu falei assim, ó. Eu jogava a bola com o padre Antônio, filho. Você tem que ver? Aí, ó. Ô, Beto. Aí eu falei assim, eu preciso de uma pessoa pra tá me ajudando nessa área. De noite. De noite. Um cara incentivador. Outro ponto que a gente vai bater... Que é o famoso Edmilson. É a cultura. Esse cara é um batalhador. Tem projetos aí da batucada. Incentiva da molecada a sair da rua aí. Maestro, né, cara? Maestro de noite. Tá me ajudando muito. É de escola de samba, fanfarra. O negócio é doido. De noite é... Como eu não sou político. Não sou político, velho. Não sou político, não. Aí esse cara me deu... Junto com o Aldo também. Quero mandar um abraço pro Aldo aqui. Aldo Cândido. Aldo Cândido. O Aldo Cândido e de noite foram os responsáveis pra gente tá buscando os caminhos, Beto. Pra tentar, junto com os deputados, né. A gente foi visitar a deputada Mara Gabrilli. Estivemos no gabinete dela. Senadora. Senadora agora, né. Na época, na época, deputada. Era deputada. É. E... Ela deixou... É, deixou as portas abertas pra gente pra tá buscando melhorias pra sertãozinho, né, de noite. É uma coisa importante tá citando isso também. Não, beleza. É importante isso. O senhor pretende entrar nesse trabalho... Ah, nós vamos entrar de cabeça, né. Nós estamos trabalhando bastante, né. Vai ter que viajar muito, hein. Ah, bastante. E o deputado Roberto Engle também, né. Que também tá dando o apoio pra gente, né. Meu brother. Deputado estadual, lá de Franca. É um grande estivador, tá com a gente também. Daqui uns dias ele vai mandar um abraço aí ao vivo pra gente aí também, pra tá incentivando essa campanha, que é importante. Qual é o seu número, Delay? Meu número é... 15456. Faça isso, né, Leandro. 15456, Delay da WR. 15456, Delay da WR, do MDB. Está na coligação Avança Sertãozinho com o doutor Wilson Pires e Ricardo Albuça, né. Só aproveitar o Delay aqui, já que tá um maestro ao seu lado. Pelo amor de Deus, capricha no dingo. Que nego tá soltando cada dingo maldito aí. Ô, meu de noite. Não vai fazer porcaria não, pelo amor. Porque tem nego fazendo cada porcaria. Que pelo amor de Deus. Tem uns dingos aí, tem um dingo aí do Rola, né. O Rola? No Rola, meu Deus do céu. O que que é isso? Delay, nós temos três minutos aí pro senhor, pra que o senhor possa falar algo mais aí, a respeito da sua candidatura, o que o senhor gostaria de passar pra comunidade de Sertãozinho, pra quem tá em casa nos assistindo, o porquê votar realmente no Delay da WR 15456. Tá vendo? Eu decorei. 15456, Delay da WR. Por que que o senhor pede o voto pra comunidade sertanesina? População de Sertãozinho e coisas fósseis. Sou do Elay da WR, sou formado em administração de empresas, com especialização em recursos humanos e pós-graduado MBA pela Fundace USP. Não estou caindo de paraquedas. Sou uma pessoa que sei que estou fazendo, que sei que posso fazer e conto com a colaboração de vocês todos. 15456, Delay da WR. Viver e sonhar se converte em satisfação com o trabalho. Bom dia e obrigado a todos. Bom dia, Delay, muito obrigado, né? E com o Delay, nós encerramos essa semana, né, Zé? A nossa série de entrevistas. E aí tem segunda-feira, tem três, né? Não, terça-feira tem três. Terça tem três? Segunda-feira, nós temos o retorno do Jedi, que é o Babá de novo, é o Babá de novo. E a Simone Lopes, uma pessoa inteligente, vocês vão também se surpreender com a Simone. E o Babá vai vir aqui, Babá. Aí na terça temos o Croll e o Lima, enfim. Agenda completa até o dia 19. E o Jezebel também na terça-feira. E o Delay voltará antes da eleição também, pra estar falando conosco aqui. Tá bom, Delay? Com certeza. Obrigado, Zé Henrique. Obrigado, Batata. Ao Tonho. E foi muito bom. Gostei. Obrigado a nós. A nós que... O senhor tem dado a oportunidade de conhecer um pouco mais... Tem um show aqui pra nós aqui de... Tô abismado aqui. Eu também fiquei encantado. Sabe por quê que eu dei um show de bola aqui? Porque estando com o Zé Henrique, estando com o Beto Batata... Não, não é puxando o saco, não. A gente fica à vontade. Vocês sabem conduzir a coisa. É legal isso. É duro quando você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que não sabe conduzir. Aí você fica perdido. Você não sabe o que fala, né? Vocês são... Dirija o negócio e fica legal. Olha aqui. A Nelci Bernardes tá batendo palmas pro senhor aqui, né? É o Antônio Tolentino. Grande Delay. Um abraço, amigo, né? O Adriano Casimiro. Esse cara, quando era mais novo, trabalhava na feira do Shangri-La. O Ian, ele lembrou disso, né? O Adriano Casimiro. Na banca do... Pode falar aí, Delay. Na banca de verdura. Verdura não, de frutas. Verdade, já foi lá. Pô, se não fosse um empresário no setor de recursos humanos, poderia ser um feirante. Conhece tudo de fruta. Ó, não tem? É o cara, é o cara. A Tatiana e Cristina Martins. Delay, uma pessoa maravilhosa. É... Meu candidato, ela tá falando. Obrigado. Olha aí, rapaz. Moacir Filho Rodrigues. Bom dia, amigos. Estamos aqui ao lado de vocês nesta jornada. Abraços, Beto Henrique, Delay. Mano, exemplo de dedicação. Moacir Rodrigues, filho. É o mano, né? É o mano, Moacir. A Sueli Barreto. Bom dia, Delay WR. Gente boa, muito honesto. O Leandro Silva. Bom dia a todos. Parabéns, Delay WR. Você será um ótimo vereador. O Júlio Saraiva, Beto Henrique. Assombração do Miesa. Esse Delay é nosso parceiro aí. Me mostra aí a postura de um candidato a vereador. Tá falando bem do senhor aqui. Valeu, Júlio Saraiva. Tem que ter postura como o senhor aí tá falando, né? O Júlio pra elogiar alguém. O Júlio pra elogiar alguém. Vou te falar um negócio, hein? Meu Deus do céu. O Agessandro falou. Bom dia a todos. Sou aluno da FATEC. E lá tem muitas vagas e alguns cursos que correm risco de fechar por falta de pessoas que queiram se qualificar. Falta a vontade do jovem querer se qualificar. É um processo árduo. Requer comprometimento e leva tempo. Inclusive tem estudos que comprovam que empresas estão atrás de pessoas qualificadas que já se aposentaram para ocupar cargos por falta de pessoas qualificadas no mercado. O jovem tem que aproveitar a estrutura que está aí. FATEC, CEFET, etc. Tudo gratuito. É, tá aí, ó. Mas é verdade. O Paulo Faleiros mandando um abraço também. Enfim, muita gente mandando abraço aqui pro senhor. A Célia, Maria Célia, tá mandando um abraço. Bom dia, parabéns a todos pelo programa. Delei grande pessoa. A Célia não é candidata. Não, Célia não. A Célia tá ajudando o Valdir organizar o partido, né? A Célia, eu queria mandar um abraço. Peste e foi pra trabalhar, hein? Não, só pra Célia, tava esquecendo, ó. Lena Viel. Uma mulher de qualidade, entende muito. Ó, eu me... Conversei com ela várias vezes, me passou grandes coisas. A Lena, inteligentíssima. Uma pessoa que ajudou muito junto com a Célia, né? Fundadora do MDB, você chama? A gente deve também, vou colocar aqui a doutora Raquel também, que é uma incentivadora, uma batalhadora, que ajudou muito o partido, né? A doutora Raquel, mandou um abraço pra ela também. E Célia e Lena, não vou esquecer, não. Um abraço pra vocês, muito obrigado, né? Por suas partes, faz parte da minha vida. Obrigado, hein? Um abração, viu? Um abraço, bom dia a todos. Bora, Zé. Bom dia a todos, uma excelente final de semana. E você, querido, que não tem o que fazer no fim de semana, em vez de ficar escrevendo bobagem em Facebook, denegrindo a imagem das pessoas, fazer essa rolaiada que você tá... Vai no shopping, sabe? Vai arrumar um namorado. Vai arrumar uma namorada. Uma namorada, namorada. Entendeu? Vai bater uma roupa, fazer uma comida. Você deu um susto agora, cara? Por quê? Nossa Senhora. Bateu uma... Enfim, um excelente final de semana pra todos, e tudo vai dar certo. Um abraço e até segunda. A Jussara Marque tá falando parabéns ao Delay. O Regiano Félix, bom final de semana a todos. Ele vai vir, ele virá. Ele já conversou comigo já. O Neno Sebastião Lopes, boa sorte nessa caminhada Delay. Tá mandando um abraço. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Doutor Leonardo Borges, obrigado, viu? Obrigado pelas assessorias de sempre e pela parceria aqui na bancada com a gente. Só que é o seguinte... Vamos almoçar com a Letícia Guiar. Só que é o seguinte, chegou tarde pra assessorar a gente hoje aqui. Ah, então tudo bem. Então aí, tá perdoado, tá? Obrigado aí, doutor. Obrigado ao meu amigo Edmilson, de noite. Irmão do caçapa. Tá ligadinho conosco aqui. Rapaz, vou falar um negócio pra você, viu, cara? O que você foi arrumar na tua vida de ter o Tiago Escaião como teu sobrinho? Bom, ninguém... Bom, também a gente... Também não escolhe, né? Quem escolheu foi a tua sobrinha, né? A Jaqueline que escolheu. Dona Jaqueline. O Tiago Escaião. Meu Deus do céu. Rapaz, meu irmão, cara. Meu... Tiago é meu brother. Abração pra ele. Tonho, bom fim de semana também, gente. Obrigado, viu? Beijo do Batata. Brasil! Bom dia, Brasil. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.